Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo fazendo aquele ranking maravilhoso dos meus pós favoritos da vida. E nesse vídeo eu vou incluir pós compactos e soltos. E vou comentar aí sobre essa polêmica que Bianca, né, Boca Rosa jogou aí na internet sobre pó compacto e pó solto. Mas antes da gente começar, você já deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. E, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E é assim que o vídeo entra no ar. Nós temos vídeos novos domingos e quartas às 18 horas. E, claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. E bora lá começar falando de pós compactos e base em pó. Tem uma grande diferença, tá? Existem bases em pó que muitas pessoas, por ter uma embalagem, uma textura de pó, a pessoa confunde como se fosse um pó compacto. Só que a base em pó, ela é uma base no formato em pó. Então ela tem essa função de dar mais cobertura na pele, né? Vai ter muito mais cobertura do que um pó propriamente dito. Consequentemente, ela não vai ser tão fina quanto vários pós. Aí, várias tecnologias. Esse produto aqui é maravilhoso. Ele tem, sim, uma textura fina, tá? De pó, mas ele não é tão fino e não fica tão natural, assim. Quase que imperceptível quanto alguns pós. Com relação aos demais pós compactos, gente. A polêmica aí que a Bianca jogou, na real, no ideal dos mundos. Eu espero, realmente, que ela consiga lançar um pó compacto melhor que pós soltos. Por quê? Todos os meus favoritos são pós soltos. Por quê? Eu não conheço... E, assim, dos pós mais finos, assim, que eu já testei, principalmente o... Acho que é Skin Finish. Tem um pó compacto da MAC que ele é bem fininho, tem um acabamento bonito. Mas, pra mim, não se compara a esses pós soltos aqui. Principalmente ao topo do meu pódio aqui, que, pra mim, tem um acabamento infinitamente. Exatamente mais bonito do que pó compacto. Existem alguns pós compactos com a função blot, de matificar, tá? Tipo esse aqui da Catrice. Tem ele com cor, sem cor, né? Que é esse branco aqui, que seria translúcido. E esse pó aqui, ele realmente matifica bem. Mas ele não tem a melhor função de selar, tá? Acaba pecando aí. Você acaba precisando reaplicá-lo mais vezes durante o dia. Esse pó aqui não é um pó que eu sugiro você selar a sua pele, tá? Porque ele não vai selar 100% quanto outros pós que têm essa função de selar mesmo. E a principal função de um pó, gente, é selar a pele. Não é adicionar cobertura. E aí, quanto maior cobertura um pó te proporciona, ele tende a ficar menos natural na pele. É claro que existem exceções. Outros dois pós aqui que eu tenho, tá? É esse aqui, o Fit Me, da Maybelline. E esse aqui, da NYX. Super quebra um galho quando eu não tô afim de mexer com pó solto. Quando eu não tô afim, não tô com tempo de mexer com pó solto. Porque realmente, como disse a Bianca, pó solto não é prático. Um pó compacto, ele é muito mais prático. Mas por que que houve essa febre aí dos pós soltos? Porque o acabamento é, de todos que eu já testei, pela minha percepção, indiscutivelmente mais bonito, melhor, mais duradouro na maquiagem. Ao longo do tempo, eu sinto que, assim como algumas bases, os pós compactos tendem a, com o tempo, deixar a pele com aquele aspecto mais envelhecido, sabe? A pele não fica tão viciosa com o passar do tempo. É uma outra percepção que eu tenho. Então, todos esses pós aqui, compactos, estão atrás, inclusive, do que eu menos gosto dos pós soltos, tá? Gosto muito desse pó aqui, pra região da área dos olhos. Dentre os pós compactos, esse aqui da NYX é o meu favorito. Ele é até na cor banana, meio amareladinho. Ele realmente, ele é um dos mais finos, assim, que fica com acabamento bem bonito. E é um dos que marcam menos na categoria de pó compacto. Esse daqui ficaria em segundo lugar, porque só tem esses dois, tá? De pó nessa função de selar. Assim, rola, é fino, assim, numa emergência, numa correria, eu acabo usando ele. Isso daqui, ó, é base em pó, amo perfeito, mas não gosto de usar ele pra selar. Acabo usando ele pra selar em retoques, pra que eu precise ali de uma cobertura a mais, ou numa emergência correndo, tá? Mas eu gosto de usar ele sozinho, como base mesmo, sem nenhuma base ou corretivo embaixo. E esse produto aqui é bom só pra retocar, tá? Não recomendo vir selando com ele. Dito isso, vamos lá para do último lugar, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Em último lugar é um que eu tenho uma amostrinha, um mini, que é esse pó aqui da Make Up For Ever, profissional. Esse aqui é um dos pós mais finos que eu já usei na minha vida, imperceptível. Porém, ele é branco, ele tem muita sílica na composição. Ele é assim, some na pele. E eu acabo usando ele somente quando eu quero fazer uma make bem levinha, durante o dia, durante a noite. Não recomendo usar esse pó aqui, porque ele estoura horrores no flash, tá? Então eu ganhei ele de amostrinha e nunca cheguei a comprar o pó, porque eu acho um desperdício você pegar um pó que vai estourar. Claro que tem uns que eu falo, estoura um pouco, estoura mais, isso aqui estoura de ficar branco. Mesma coisa, esse pó aqui da Laura Mercier, ele é incrível pra passar abaixo dos olhos, mas ele é branco, transparente, translúcido, tem sílica. Então ele acaba estourando no flash, assim, por mais que ele seja lindo pra usar durante o dia a dia, ele é maravilhoso. Uma coisa que eu não gosto de nenhum desses dois pós, eles não são a prova d'água, tá? Nem resistentes são. Então pra mim que lacrimejo bastante, acabam não sendo muito interessantes. Então vocês podem ver que esses brancos, eles são os últimos na minha lista, mesmo sendo muito fininhos, porque ele fica esbranquiçado, dependendo de uma luz esquisita ali, ele reflete errado, então pode dar um bel. Como eu falei pra vocês, acabo usando no dia a dia ali, em situações que eu quero uma make bem levinha e pra não desperdiçar. Mas eu não recompraria, esse aqui nem compraria, porque eu ganhei esse aqui, eu comprei, mas não recompraria em momento algum. Em décimo lugar, temos pó dela, que lançou essa polêmica, Boca Rosa Beauty. Então assim, quero até ver como é que vai ser esse novo pó que ela vai lançar. Porque esse pó aqui, apesar de muitas pessoas gostarem deles, dentre todos os outros que eu vou mencionar pra vocês, ele é o que fica com mais aspecto de pó na pele. Por mais que ele seja um pó fino, é... olha aqui a confusão. Ele não tem o dosador, né, que é algo que eu gosto bastante, ó. Por mais que ele tenha as tonalidades, ele não seja branco, ele é um pó extremamente fino. Quando eu aplico ele na pele, mesmo aplicando pouco ou muito, o acabamento dele não é dos mais bonitos, sabe? Não fica aquela coisa mais acetinada, ele fica extremamente mate, mate mesmo. E com cara de pó, eu acho que ele dá um efeito um pouco pesado. Em nono lugar, temos um pó maravilhoso, mas a embalagem pra mim, assim... Perder um pouco o sentido. É um pó legal de retoque. Pra mim, esse pó tem a mesma função desse aqui. Por essa parte aqui abrir, dá pra eu usar ele com a esponjinha, que é o jeito que eu gosto de usar pra selar. Mas ele não fica tão prático, tá? Ele também é um pó extremamente fino, tem cores, né? Ó. Mas como ele... Por ele ter essa embalagem aqui, eu praticamente não uso ele com a esponjinha. É um pó que eu gosto de levar na bolsa, que eu uso quando eu chego em casa pra renovar a make, sabe? Que aí ele já vem aqui, ó, com o produto, que eu uso pra dar aquele retoque, sabe? Pra essa função, realmente, ele é genial. Ele é muito prático, por quê? Ele é um pó solto, fino, que faz menos bagunça. Porque ele vem nessa embalagem aqui. Então, pra retoque, ele é genial nessa função. Mas acaba não sendo tão prático se você for ter só um pó na sua vida. Esse aqui eu poderia até abrir um parênteses, mas eu quero focar bem aqui nessa questão de ranking mesmo. Em oitavo lugar, temos o pó da Petrizi, que ele é um pó parecido com o da Boca Rosa. Porém, ele é melhor. O acabamento, na minha opinião, na minha visão, o acabamento dele na pele fica bem mais bonito, tá? Ele também é extremamente fino. Deixa um toque aveludado, em vez de mate, igual esse daqui. Ele tem dosador, a embalagem dele é maravilhosa. Isso, pra mim, é um super bônus. Na frente dele, por ter um acabamento, esse pó, pra mim, ele é bem resistente à água, não chega a sair à prova d'água. Temos o famoso pó da Laura Mercier. Esse daqui é o famosão, tá, galera? Que viralizou, que muita gente usa, que ficou famoso. Ele é o Translucent Luce Setting Powder. Ele tem cor, tá, diferente desse aqui, que é branco. Ele é um pó aveludado, realmente muito bonito, ó, muito fininho. Fica lindo na pele. Porém, tem pós que eu acho que tem um acabamento mais bonito que ele e é mais resistente à água. Esse pó não é tão resistente à água, tá? Eu não sei como é que o povo usa esse pó em noivas. Assim, entendo por ele ficar lindo, mas aí você tem que fazer uma preparação de pele mega, com o criolã embaixo. Se você usar um criolã embaixo desse aqui, porque o criolã, pra você cagar, pra você tirar um criolã, a pessoa tem que chorar gordura sem água, sabe, praticamente. Mas, enfim, realmente ele é lindo, fica muito natural na pele, mas ele não é tão à prova d'água. Ele é caro. Ele é caro e, pra mim, assim, o Brasil já lançou pós anos-luz melhor que esse daqui. E bora lá para os nossos top 5. E todos esses pós aqui têm um acabamento maravilhoso, tá? Começando com ele, um pó super acessível, Satin da Vizela. Esse pó tem um pouco de brilho, não é tanto quanto os meus favoritos, né, da vida. Ele tem um pouquinho de brilho, então ele fica aquele acetinado bonito na pele. Você sela a pele com ele e ele ainda fica viçoso. Pode ser que esteja voando um pó aqui, porque como eu falei pra vocês, o lado negativo do pó solto. Ele esvoaça, ele faz bagunça, ele não é prático, mas o acabamento, pra mim, acaba compensando. Coisa que, no iluminador, vou até aproveitar aqui e falar isso. Inviabiliza, porque o pó, ele é translúcido, então ele some. Você acaba que ele suja a roupa um pouco, você vai esfregando, assim. Ele some, vai sumindo e não mancha nada. O iluminador fica aquele carnaval glitter durante uma semana, não dá, tá? Então, sim, iluminador, pra mim, é inviável. Eu detesto, odeio iluminador solto. Agora, o pó, pra mim, vale a pena ir nesse custo-benefício, porque todos que eu já testei ficam muito, mas assim, muito mais bonito na pele o acabamento, principalmente o acabamento a longo prazo, novamente. Então, temos aqui, em quinto lugar, esse pó satin da Vizela. Ele também não é à prova d'água, ele é resistente até, até que ele não abre, não. Mas ele tem um acabamento muito bonito, ele fica muito fininho na pele, eu adoro. Olha o tanto que eu já usei o meu. Inclusive, ele é mais novo que, por exemplo, esse da Boca Rosa aqui, que eu fico forçando a usar ele. O da Boca Rosa, pra ser sincero, eu acabo usando ele pra selar a zona T. Eu não gosto de selar essa região aqui abaixo dos olhos, que é uma região pra mim que tem que selar, porque ele acaba marcando mais as linhas do que todos esses outros pós aqui que eu tô mencionando, tá? Esse daqui já fica lindo aqui pra selar abaixo dos olhos. Em quarto lugar, temos o meu pó à prova d'água favorito, que tem um efeito blur maravilhoso, que é o BT Skin Powder. Que pó lindo, ele dá um efeito blur na pele, realmente, um efeito Photoshop. Ele é bem fininho, realmente, ele é bem à prova d'água. Ele só vai perder pro primeiro lugar na questão de a prova d'água e resistência. Muito fininho, fica lindo na pele, dá um efeito blur. O que de diferente, assim, que ele perde pro meu top 3? Ele não tem brilhinhos. Ele fica aveludado bonito, não fica um mate turricado, mas ele fica um mate aveludado bonito. E todos os 3 que eu vou mencionar pra vocês, tem aqueles micro brilhinhos maravilhosos, que dá aquele efeito Photoshop na pele, que a pele fica selada, mas com cara de bonita, com cara de viçosa. E é aí que ele peca, tá? Em terceiro lugar, o que já foi o meu pó favorito da vida durante anos, é ele. O pó translúcido crepúsculo da Paiô, que eu vou testar um novo, tá, gente? E eu continuo, eu tenho, esse aqui é o meu último, que eu abri recentemente, porque esse pó, ele era difícil de encontrar. Então, quando eu ouvia, havia, ouvia, eu comprava vários já pra estocar, ainda mais que ele custava, tipo, menos de 50 reais, ou seja, baratinho, com custo-benefício. Excelente pra tudo que ele entrega. Então, esse pó aqui, tem aqueles micro brilhinhos, é o que eu tô usando hoje, no momento. Ele é maravilhoso. Desvantagem desse pó, ele é levemente resistente à água. Também não é o mais resistente, nem à prova d'água, tá? Então, é onde que ele peca. E aí, eu caprichava bastante nos produtos, né? Usei ele muito em atendimentos, mas eu caprichava muito nas minhas clientes. No corretivo, né? Ser mais resistente pra usar aqui nessa região. Porém, ele era imbatível, porque ele não pesava meio com o acabamento dele de milhões. Tão escutando esse miado? Deixa eu abrir a porta ali pra pinces. E em segundo lugar, temos um pó também viralizado nessa internet maravilhoso, que eu amo. Realmente, ele dá esse efeito Photoshop. Ele é incrível pra pele madura mesmo. É o Soft Eye de LF Pro. Pra mim, esse pó, ele é uma versão melhorada que o da Paiô. Porque o efeito, ele dá esse efeito Photoshop a mais. Ele tem micro brilhinhos, menos do que o da Paiô, mas de um jeito que ele fica, não sei, muito natural. Marca pouquíssimo as linhas de expressão. Maquiagem, marca. Sempre falo isso em todos os vídeos. Ilusão. Fala, ai, não marca nada. Tudo que você tá aqui em cima. Se você passar uma tinta numa parede com textura, vai ficar aquela textura ali. Não vai disfarçar. Não tem como a disfarça. Esse daqui, o efeito Photoshop, é que numa certa distância, ele disfarça as linhas. Mas quando você chega aqui perto da pessoa, você vai ver ponto final. Tá? Mas realmente, ele dá esse efeito alusivo, né? De numa distância boa, em foto, em vídeo. Principalmente, ele fica incrível. Dá uma super disfarçada. E por que ele tá em segundo lugar e não tá em primeiro? Porque também, ele é resistente à água, mas ele não é 100% à prova d'água. E aí, temos em primeiríssimo lugar, mas é assim, é o produto com a pior embalagem. Ele só tá em primeiro lugar porque, realmente, ele é diferenciado. Que é o pó da Call Beauty, muito mencionado aqui neste canal. Eu tenho até dois dele. Porque ele é um pó extremamente fino. Tem menos brilho que esses dois aqui, tá? Ele tem uma proposta parecida com o da Satin. Só que ele é 100% à prova d'água. Ele realmente tem essa proposta da pele blindada mesmo. Ele é resistente à gordura, a óleo. Então, assim, realmente, igual pra mim que tem o rinite. Ele tem um acabamento muito bonito. Eu gosto mais do acabamento desse daqui. Mas esse aqui se aproxima o suficientemente de ser bonito desse pó aqui. Sendo que ele é à prova d'água. Então, assim, eu lacrimejo muito. Então, assim, ele fica lindo na pele, entregando toda essa resistência. Realmente, ele é a combinação. Ele é o pó mais completo que eu já vi. Ele é mais caro. Vale o custo um rim. Mas pra quem lacrimeja muito, mora em lugares muito quentes, tem problema aí que soa bastante, que nada segura na pele. Esse pó aqui é pra você. Que, realmente, nesse ponto, ele é diferenciado. E ele é o meu primeiríssimo lugar. Espero muito que a Call Beauty reformule essa porcaria dessa embalagem aqui. Não vou nem abrir, gente, pra vocês. Lembrando que eu não tô usando nenhum desses produtos aqui na pele. Porque o intuito disso aqui é um ranking. É eu comparar os pós pra você saber o que é melhor pra você. E eu te indicar os meus favoritos. Mas eu vou deixar aqui no box de informação aqui abaixo o link de todos os vídeos testando esses produtos aqui. Porque eu tenho quase certeza que tem resenha de todos eles aqui, tá? Vídeo testando, dando aquele zoom maravilhoso. Talvez o da Payone não vai ter aquele zoom maravilhoso. Porque é da época que eu gravava com o celular, né, gente? Então, assim, né? Não pegava. Mas vou deixar o link aqui no box de informação aqui abaixo. Assim como o link e as cores de todos os pós, tá? Vai estar aqui no box de informação aqui abaixo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha esclarecido aí, de fato, pra vocês a diferença entre os pós. Um pouco aí, do meu ver, dessa polêmica. Se você já testou um pó compacto que você gosta mais do acabamento do que um bom pó solto, tá? Ou se você realmente nunca nem chegou a mexer com pó solto. Porque dá um pouquinho mais de trabalho aí. Me conta aqui o que você tá achando dessa polêmica. A gente sabe que ela jogou isso aí no ar proposital. Porque Bianca Boca Rosa é rainha do marketing, né? Quem sou eu pra julgar? Acho que esse pó dela aí já vai chegar chegando. Porque realmente ela conseguiu causar. Tá todo mundo falando sobre isso. Entendeu? E Mari Maria, por sua vez, é algo até que eu quis, quero muito. Me fez até mais querer testar esse pó solto dela. Que entende, né? Da produção aí, os bastidores falam que é muito difícil você ter uma tecnologia. Ela até falou do mundo, se não me engano. Ainda mais no Brasil. Pra que você consiga que um pó compacto tenha essa entrega, esse acabamento maravilhoso. Principalmente a longo prazo que um pó solto tem. Porque quando você vai compactar o produto, Acaba alterando aí na formulação. Achei bem interessante ela falar isso. Vamos ver se a Bianca realmente vai conseguir ou não. Confesso que estou curiosa. Deu certo essa estratégia dela. Porque eu tô curiosa. Você tá curiosa pra esse lançamento? E me conta aqui também qual que é o seu pó favorito da vida. Se você é time pó compacto ou time pó solto, como eu, apesar dos pesares. E se você já testou algum desses pós aqui, qual a sua opinião que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo.